Olá, gurias e guriasias, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre olheiras, um assunto que eu recebo muitos pedidos pra falar. É uma receitinha caseira que eu quero deixar aqui, uma misturinha bem simples, me enrolando, bem fácil de fazer. E eu tenho outras combinações também de receitinhas caseiras que podem ajudar nas olheiras e aos poucos eu vou deixando aqui no canal. Mas eu preciso explicar desde o início e vou tentar fazer isso bem rapidinho. Sempre que as pessoas me pediam dicas para olheiras, eu falava a mesma coisa, né? Eu tô testando um produtinho e tal, é um rolom e zé, tô testando e realmente eu testei por muito tempo. Só que eu... Ah, eu já gravei também o vídeo do rolom e eu vou, não sei, a ordem da postagem. Só que eu nunca tive problemas profundos com olheiras. O meu problema mesmo sempre foram as bolsas e aqui no cantinho da lágrima, assim, sempre foi um tanto mais escurecidinho. Mas só. Só que eu sempre uso muita água do arroz que ajuda no clareamento total, né? Principalmente nessa parte aqui de cima dos olhos. Então isso sempre me ajudou e na verdade nunca me incomodou muito não. Aí eu comecei a testar o rolom há muito tempo atrás. E realmente testei, usei um rolom todo e aí agora eu estou no meu segundo rolom. Então é mais uma dica, né? Pra quem deseja aí dicas pra cuidar das olheiras. Só que também algumas pessoas me falaram que não gostam muito de rolom e tal, porque já usaram, porque não deu certo, enfim. E aí cada pessoa, né, tem o seu gosto. Por isso que teremos alguns vídeos aí de opções para ajudar nas olheiras. Porque essa receitinha de hoje pode não servir para alguém que outra receitinha pode servir e assim por diante. É essa a minha intenção. Então a dica de hoje, gente, é bem simples, só que ela é eficaz. Na verdade essa dica, ela pode ser usada no local das olheiras, assim na região dos olhos ou então no rosto todo e até mesmo no corpo. Claro que eu já usei no rosto todo, porque leva leite em pó e leite em pó eu uso assim no geral bastante até. Um pedacinho de mamão pequenininho, um mamão bem madurinho, que ele fica bom, né, de amassar. E aí eu coloco também um pouquinho de leite em pó, eu ia falar farinha de magnésio, olha bem, farinha de magnésio. Um pouquinho de leite em pó e aí eu faço aquela papinha assim de boa e aplico na região dos olhos, mas aí como eu falei para vocês, né, pode aplicar no rosto todo também, no pescoço e no colo. Eles fazem assim uma micro circulação na pele, sabe, é algo que envolve ali o tecido e deixa uma pele desintoxicada, deixa uma pele bem hidratada e gente, e dá uma clareada legal na pele. Aí para quem vai fazer essa misturinha ou somente na área dos olhos ou então no rosto todo, pode fazer duas a três vezes na semana sem problemas, que eu acho que já vai dar um bom resultado, né, no olhar assim, um olhar mais claro. E também algumas pessoas me perguntaram se pode usar essa misturinha com um pouquinho de farinha de arroz, por exemplo, para esfoliar a parte do bumbum. E pode, com certeza, também pode esfoliar a parte das axilas ou da virilha também, que vai ajudar no clareamento aí dessas regiões. E aí depois que passou a misturinha no rosto ou na área dos olhos, fica ali aguardando por 15 minutos e aí depois retira, retira com água, retira com sabonete, tonifica a pele e aí tá tudo certo. O vídeo foi esse e a minha dica foi essa e eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.